Há sete anos, uma lei incentiva empresas brasileiras a aumentar a competitividade de seus produtos por meio da inovação tecnológica. Hoje, um seminário reúne empresários de todo o Brasil para mostrarem como os incentivos fiscais da lei do bem têm ajudado a desenvolver produtos inovadores. Desde que entrou em vigor, já foram feitos abatimentos de mais de 7 bilhões de reais para quase 1.500 empresas. O Brasil, nos últimos anos, tem que... Uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento certamente será uma empresa mais inovadora. Uma empresa mais inovadora, ela é mais competitiva. E é isso que nós queremos para as empresas brasileiras. Nós queremos agregar competitividade aos nossos produtos, para que os nossos produtos possam, inclusive, competir mais fortemente no mercado externo.